Ora bem-vindos a The Hunter Call of the Wild. Eu já tenho uma série no canal Quinto 1P, era jogada no PC. Esta versão é a versão da Playstation 4, jogada na Playstation 5. Eu vou começar o jogo novo, espero que gostem. Ah, você fez isso aqui em uma peça. Bem-vindo ao The Untamed Wild. Meu nome é Colton Locke, mas todos me chamam o Doc. Eu sou o guardião aqui, e conheço apenas cada noca e crana deste lugar. Eu ouvi que esta é a sua primeira vez no Distrito do Norte Pacífico e no Distrito do Lago. Bem, esta aqui é a melhor reserva de pesquisa que você encontrará em 100 quilômetros. Eu estou pesquisa aqui a minha vida toda, e ainda não me cansado deste lugar. Ora, e já estamos a chegar, e já temos a nossa primeira missão. Aceitar. Está ali já um à frente. Candice. E AGANDA. Des Fredericas. Seinhar 2P,mann, montecuas e car 58 mil e os quilômetros. Vamos lá ver se não faz barulho. Vamos lá. Acertar, acertei. Vamos ver se foi suficiente para o matar. Ahá! Órgão vental atingido. Oh, está morto aqui já à frente. Foi rápido. Uma fêmea. Viado que é o da branca. Agora atingiu o pulmão. Olha ali o outro. Mas isto não consigo me matar. Ah! 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 Ah Stay low when you're stuck in an animal to avoid being seen I am somewhere I think and and para matar altos para estudar tem que ser mesmo num órgão vital onde é que ele disse para ir ou é num look out point aqui neste vou aqui primeiro vamos lá 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 a ver o que é que é isto primeiro depois vou lá acima vamos lá vamos lá Vamos lá. Palmo... 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 Railroad... Local point... East Asian care. Paiote... Chegares são lixados de apanhar. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Paiote... Vamos lá acima. Ver as vistas. E para descobrir mais alguns sitios de interesse. Vamos lá. 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 Isso. É isso que eu acho... um bocadinho mal abrir a porta não se vê a animação da porta abro logo mas tirando isso este jogo tá tá lindo um dos melhores jogos de caça que eu vi até agora também só conheço três este o The Way of the Hunter e o The Hunting Simulator 2 Hunting Simulator 2 não é grande coisa The Way of the Hunter é bom mas este ainda melhor este jogo é bastante imersivo e agora vamos lá visitar um outro post e aqui por aqui e aqui um caminho para lá e isso é o que tem umas paisagens lindas mesmo o outro posto e ver se consigo trocar de arma quer dizer trocar não sim trocar a caçadeira e a pistola vou deixar esta que tenho esta aqui vou deixar estas vou trocar eu quero isto não quero isto para nada ali está o outro post e aí 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 e agora não sei fazer e continua a seguir as missões vou achar outros 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 posts para poder fazer fast travel e aí e aí agora tem que investigar umas a pegadas e no outro post uma já já lá não posso comprar ainda não sei se é um animal mas eu estou em Chopeca e não posso olhar para mim eu sei que você tem outros planos mas você está no meu lado e eu seria gratificado se você pudesse ir embora e ter uma olhada Hope showed up here two years ago said something about getting off the grid I heard he lost his family in an accident while he was deployed overseas in the army hit the poor guy hard I guess out here you only need to look out for yourself it's easier that way not the most cheerful fellow to be honest but he's earned his peace for sure let's find out whoever did this isso é não há uma olhada eu acho que eu acho que é muito importante mas eu acho que muito importante eu acho que eu acho que eu acho que não há mais Ah, já tenho Aqui diz que eu já tenho Já cabe Storage E já tenho Tirar esta Tirar esta Tirar esta Esta Eu preciso de munições Star ammo O O O O O O O O Amém. 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 Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Como é que eu a retiro daqui? Por aqui. 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 E aí Mira, agora que me lembrei, tenho que comprar uma mira para isto Assim não vou a lado nenhum Ora Tenho aqui isto, mas não tenho dinheiro para comprar Vamos lá aqui ao Ops Camp 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 Vamos lá. Chico a ver que pegadas são estas. Ah, vi a de caldo branco. Ah, vi a caldo. Ah, vi a caldo. Ah, vi a caldo branco. 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 Vamos lá. Vamos lá. Já fugiu. Também não vou atrás dele. Também é ser do Peru. Não. Resolvi ela. Ora, é um destes... Um toado de pedras. 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 Você está chegando perto. Eu espero mencionar de ver alguns tráqueos no chão. Vê se você pode encontrar. Já fugirou Fugirou não, fugiu 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 Vamos lá. Vamos lá. Não vai morrer assim. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Ele está sem grado, mas não Não vai morrer E aqui há as voltinhas espanadas Bem, vamos lá voltar para onde já estava E vamos continuar a seguir as pegadas Estas pegadas não dão para assinalar Fazer o track Estar esta peça de roupa Estar esta peça de roupa Já desbloqueei Aqui este perk Skill point também tem uma Ok Agora, deixa cá ver se tem outra missão Agora, vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pode ser outro post Pode ser um abrigo Poder dizer aquelas coisas para se comprarem É É Aquelas coisas que se compram Não, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma espécie de informações. Uma espécie de informações. Vamos lá. 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 Agora, está aqui um. Está aqui outro. Descobrir aquele. Tem que dar a volta aqui isto tudo. Para aí, para aquelas. Tem que vir assim. Para aqui. Mas, não vou fazer isto. Venho para este. E vou descobrir aquele outro posto cá em cima, está a norte, mais ou menos. Este está aqui. Agora, tenho dois mil. O que é que há a ver se dá para comprar? É. É. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto